É motivada pela esperança de um ensino diferenciado que os calouros ingressam no primeiro ano do Ensino Médio Integral do Centro de Ensino Integral Deputado Remis Soares, no bairro Cibrazem. Então, gente, a nossa atividade de hoje foi a que a gente já começou ontem, no final da tarde, no final do dia, e está hoje o dia inteiro é para a gente elaborar o nosso conhecimento. Só vamos sair daqui hoje com a escuta de ação pronto para enfiar o nosso livro, para elaborar o escargo digitado. Esse escondidão está traído, mas o sentido da gente que a gente tem, é do seu jeito de fazer isso. Esse escondidão está a vontade de ser muito importante, porque todos os lugares que eles funcionam. A gente não vive com a vida da turma, com a vida da escondidão. Os estudantes que já estavam na escola nos anos anteriores foram os protagonistas da vez. A preparação foi bem difícil, porque, primeiramente, nós não tínhamos um treinamento específico. Tivemos que criar lógicas para poder colocar no acompanhamento e recebemos materiais do acolhimento e fomos desenvolvendo da maneira que nós podíamos. E também nós fomos apoiados por duas professoras que ajudaram no nosso trabalho. Elas são a Samaria, professora de Biologia, que elas sempre incentivando. E tinha dias que nós saímos até tarde da escola, porque aqui era trabalho, nós queríamos deixar o mínimo detalhe possível. A nossa cara, não muito mais especificadamente, foi assim, trabalhoso, mas conseguimos. Nós tivemos um mês de férias, só o nome, porque a turma do acolhimento não teve férias praticamente, porque já tem mais de 15 semanas que nós estávamos aqui preparando o acolhimento. E foi assim. E hoje, ao ver a realização do evento, qual a sua satisfação? O que você sentiu e o que você está sentindo? Assim, no momento, quando está acontecendo, a gente não... parece que está ali só por estar, né? Mas quando passa, é uma satisfação imensa, porque sentir que aquele trabalho foi realizado é um privilégio muito grande. Aconteceu na manhã desta terça-feira, no Centro de Ensino Integral, deputado Remy Soares, o acolhimento principalmente para os alunos calouros que estão entrando na escola este ano. E o acolhimento foi feito pelo grupo de docentes e pelos alunos veteranos, que são chamados jovens protagonistas, e que foi realizado com muitas apresentações na escola nesta manhã. Nesta primeira semana de aula, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, realiza a Semana da Acolhida, que tem como proposta apresentar as bases do projeto Escola da Escolha para os diferentes atores da comunidade escolar. Primeiro, o acolhimento tem que ser realizado porque ele é o marco zero do projeto de vida do estudante. Então, é a partir desse momento do acolhimento em que o aluno, o estudante, começa a projetar o seu ideal para o futuro. E esse momento foi preparado através dos nossos jovens acolhedores, alunos da escola, tivemos alunos que tiveram somente o primeiro ano, terminaram o primeiro ano agora, também tivemos alunos do segundo, e também alunos egressos, que já concluíram o ensino médio, mas mesmo assim quiseram participar e estavam preparados para isso, se disponibilizaram. Tivemos uns 15 dias, em média 15 dias de formação com eles, e realmente eles estavam muito preparados, alunos protagonistas, você pode ver pela preparação das salas, o acolhimento que foi feito agora há pouco, que eles realmente se dedicaram. E essa estratégia é sempre usada nas escolas do Educa Mais, onde os seus próprios jovens se preparam para receber alunos que estão chegando agora na escola. Então, o acolhimento é esse momento importante na vida do jovem, onde ele vai construir documentos importantes ao longo do período que ele vai passar aqui. Todos esses passos que ocorrem na sala durante os dois dias de acolhimento, eles são guardados, eles são passados para o professor de projeto de vida, que é quem vai acompanhar cada um desses jovens ao longo da trajetória deles aqui na escola.